Cuidados Intensivos, um podcast de João Pereira Coutinho. No funeral de Isabel II, consolou ver algumas cabeças iluminadas a recomendar juízo aos britânicos. Não saberão eles que a monarquia é uma coisa primitiva, que não dá saúde a ninguém? Um dos casos mais notáveis e mais divertidos foi o de António Filipe, do PCP. Em artigo para o Expresso, o ex-deputado desceu loas ao princípio republicano e destilou o seu ódio à pérfida Albin. Que ingratidão! Não saberá o senhor ex-deputado que, sem a pérfida Albin, jamais o fundador da sua seita teria tido paz e sossego para escrever as tábuas da lei comunista? Eu, se fosse o doutor António Filipe, não seria tão severo e, pelo menos, abriria uma exceção para elogiar as magníficas salas de leitura do Museu Britânico. Mas não há apenas ingratidão em António Filipe. Há também confusão em quantidades generosas. Nas palavras do ex-deputado, vejo com alguma perplexidade que se admita no século XXI que o acesso a cargos políticos, e por maioria de razão à posição de chefe de Estado, com mais ou menos poderes, tenha caráter vitalício. A sério, doutor António Filipe, ninguém diria. Sobretudo se nos lembrarmos que os regimes comunistas sempre se assumiram como monarquias de politburo, em que a mudança da guarda só ocorria com a morte do ditador. Assim foi com Lenin, assim foi com Stalin, assim foi com Brezhnev. Khrushchev é uma exceção e Andropov e Tchernenko nem chegaram a aquecer o lugar, tal como Malenkov, embora os dois primeiros, Andropov e Tchernenko, só tenham sido removidos do trono com a morte. De resto, e para nos ficarmos em ditaduras comunistas que se mantêm à tona, digamos assim, Cuba teve Fidel Castro durante 57 anos, depois a coroa e o séptro passaram para o irmão. Nada que se compare com a Coreia do Norte, eu sei, que pertence à dinastia Kim, já lá vão 74 anos. O doutor António Filipe pode fazer júrias de amor à alternância republicana, mas a julgar pela ideologia que professa, eu diria que ele está mais próximo do princípio monárquico do que imagina. A grande diferença é que os reis que ele venera têm currículos bastante mais sangrentos do que as monarquias constitucionais que deplora, um argumento de peso para o qual Isabel II, alas, não tem defesa. A tragédia da escravatura costuma preencher a retórica política contemporânea. Mas há algo de estranho nessa retórica. Ao mesmo tempo que se fala dos crimes do passado, e muito bem, os crimes do presente nunca merecem a mesma atenção, e muito mal. Será esquecimento, ignorância, uma mistura de ambos? Recentemente, a ONG Walk Free divulgou números que arrepiam qualquer cristão. Nos últimos cinco anos, o mundo adicionou à fatura da escravatura moderna mais de 10 milhões de escravos, ou seja, o equivalente à população portuguesa em peso. São agora 49,6 milhões forçados a trabalhar nos campos, nas pedreiras, nas fábricas, ou então forçados a casar, embora seja mais rigoroso escrever forçadas a casar. E onde se encontram esses escravos? Na Ásia, no Pacífico, nos países árabes, em África, também na Europa e nas Américas, em toda a parte. Talvez porque a exploração do homem pelo homem, para citar essa expressão clássica, é uma constante universal. E, no entanto, lendo a nossa imprensa, sobretudo aquela que mais tempo dedica à história negra do tráfico, há um silêncio sepulcral sobre estes números. Não há uma notícia, uma opinião, uma indignação, nem sequer uma nota de pé de página. Como se esta escravatura não fosse a escravatura que mais interessa. É pena. Os crimes do passado já estão consumados. Mas é sempre possível denunciar os crimes do presente e, quem sabe, ajudar a combatê-los. Verdade que os criminosos atuais não se encaixam no figurino tradicional. homens brancos, ocidentais e imperialistas. Mas isso não deve ser motivo para os discriminarmos. Cuidados Intensivos Um podcast de João Pereira Coutinho 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 Um podcast de João Pereira Coutinho